É mais uma aula aqui, agora nós vamos ver cubo da soma de dois termos, muito importante para concurso do ENEM, Polícia Militar, Polícia Federal, concursos públicos diversos, nós precisamos conhecer como se calcula o cubo da soma de dois termos, olha só, nós temos aqui primeiramente o cubo de A mais B, A é o primeiro termo, B é o segundo termo, então como é a regra, a regra é o seguinte, é o cubo do primeiro, A, mais três vezes o quadrado do primeiro, que é A, vezes o segundo, que é B, mais três vezes o primeiro, agora inverte, vezes o quadrado do segundo, que é B, mais o cubo do segundo, está vendo galera? Então é o cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais três vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, primeiro aqui, olha, primeira expressão é o A ao quadrado, segunda expressão, o B ao quadrado, mais o cubo do segundo, como é que fica isso? Fica A3, A3, mais três vezes A ao quadrado é A2, B, vezes B, mais três vezes A, vezes B ao quadrado, que é B2, mais B, B ao cubo, B ao cubo, dá B3, está vendo? Que é um B, tá galera? Então esse aqui é o resultado do primeiro exercício nosso, exemplo de cálculo de cubo da soma de dois termos, é o cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais três vezes, o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Temos outro exemplo aqui, ó, cubo da soma de dois termos, é o cubo do primeiro, 2X elevado da terceiro, é o primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro, que é 2X ao quadrado, vezes o segundo, mais três vezes o primeiro, 2X, que é o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo, que é quem? 3, mais o cubo do segundo, que é 3, tá vendo? 3, ó, aí como é que fica? 2 à terceira, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8, X ao cubo é X3, mais 3 vezes 2 ao quadrado é 4, X ao quadrado é X2, vezes 3, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é 3 vezes 3, que dá 9, mais o cubo do primeiro, 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, ó, tá vendo? Aí agora eu vou fechar, 8, X3, mais 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36, esse é o produto, X2, fica indicado, mais 3 vezes 2, 6, 6 vezes 9, ou 9 vezes 6, é 54, X mais 27, fechamos, segundo, esse é o cubo de 2X mais 3, tá legal? Não se esquece aí de se inscrever no canal, quem não está inscrito, tá bom? Aperta o sininho de notificações aqui embaixo e dá um joinha lá em cima, para vocês ficarem sabendo sempre quando vai ter um novo vídeo. Vamos ver a segunda parte agora? Cubo da diferença de dois termos? Vamos nessa, galera! Agora, é cubo da diferença de dois termos, nós vimos cubo da soma de dois termos, agora vamos ver cubo da diferença de dois termos. Durante o desenvolvimento você altera o sinal mais e o sinal menos, até o final do cálculo, fica mais fácil você guardar. Cubo da diferença de dois termos, é praticamente igual ao primeiro que nós fizemos, só que nós vamos alternar sinal mais e sinal menos. Então, como é que eu faço cubo da diferença de A menos B? Menos B, A é o primeiro, B é o segundo. Como é que eu faço? É o cubo do primeiro. primeiro. Agora aqui, menos 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, o quadrado do primeiro, que é A, vezes o segundo, que é B, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é B, menos o cubo do segundo, que é B. Então, fica como? A3 menos 3a² é A2, B, mais 3ab² é B2, menos B³, B³. A terceira é B³. Então, esse aqui é o resultado do cubo da diferença diferença de dois termos. Vamos ver o segundo? Olha só. É o cubo do primeiro, 2x elevado ao cubo, menos 3 vezes, o quadrado do primeiro, que é 2x elevado ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes, elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, que é o segundo, elevado ao quadrado, menos o cubo do segundo, que é 3. Como é que fica? 2³ é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8x elevado ao cubo é x³, menos 3 vezes 2x², 2² é 4, x² é x², vezes 3, mais 3 vezes 2x, vezes 3², que dá 9, menos 3 ao cubo é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 27. 27. Agora, eu vou tirar esses parênteses daqui. 8x, 3, menos 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36x². Olha o x² aqui. Repete a parte literal. mais 3 vezes 2, 6, vezes 9, 54x. Fica indicado. O x é a parte literal, menos 27. Fechei. O cubo da diferença entre 2x e 3. 2x é o primeiro termo, 3 é o segundo termo. É isso aí, galera. Mais uma aula de matemática para vocês. Quem não se inscreve no nosso canal, se inscreve aí, tá certo? Dá uma likezinha lá em cima e aperta embaixo o sininho das notificações. Um abraço do professor, o contador e auditor Paulo Acerda, mais de 30 anos de experiência. E, ó, fica na paz, fica com Deus. Vamos ver mais uma aula. Eu vou ver se eu vou agora atacar uma parte de geometria. Tá bom? Um abraço aí pra você.